Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo da DAD by Daylight Hoje pra gente jogar de Piramide Head, mano Sim, Piramide Head hoje no canal faz muito tempo que ele não aparece E quis fazer uma build bem diferenciadinha com ele aqui que vocês já devem estar vendo aí no título, mano Vamos fazer um Piramide Head sustinho Piramide Head zero raio de terror basicamente aí com um addon específico dele e alguns combos de perks ali Pra gente conseguir fazer esse feito, mano E é claro, o mapinha fechado pra gente poder chegar de supetão aí nos sobreviventes Mano, eu tô todo bobo aqui porque eu comprei um refletor LED RGB, cara E agora eu posso botar a cor que eu quiser aqui no meu fundo, mano Então, velho, agora tá muito mais gostosinho fazer esses vlogsinho aqui Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus Se liga, eu posso chegar aqui e botar um azulzão Peraí, tem que ser bem na telinha dele Tá aí, azulzão da massa Eu também posso chegar aqui e botar um... deixa eu ver Um vermelho, vermelhinho de leve Bem, bem, bem de leve aí, ó Posso botar um verdão também Palmeiras aí, ó, quem é palmeirense Segou? Aí, ó Caralho, eu tô todo bobo Só que eu vou voltar pro roxo que eu acho que combina mais com o Piramide Head aí, mano Vamos pro roxo, hein? Show, roxinho, deixa aí, bora Bom, vamos falar das perks aqui rapidamente Da build que eu tô usando E bora pro vídeo, mano, vamos lá Bom, a build é a seguinte, velho Que eu tô levando aqui Aprimorador, Tinkera O perkzinho aí do Hillbilly Não pode faltar numa build aí de zero raio de terror, de sustinho O aprimorador, né, velho Cada vez que o sobrevivente atinze em 70% de um gerador de progresso de gerador Esse gerador simplesmente vai avisar pra mim Ele vai explodir na minha tela Avisando, ó, tão terminando esse gen E eu vou ficar completamente sem raio de terror por 16 segundos Isso significa que Não vai ter batimento cardíaco sobre o event Eles não vão escutar quando eu tô chegando E também não vai ter luz vermelha na minha cabeça Certo? Então eu vou ficar completamente sem raio de terror Por 16 segundos, certo? Podendo chegar lá naquele gerador Né, de surpresa Pegar alguém, free hit e tudo mais Tô levando aqui, então, um feitiço brinquedinho Não pode faltar na build feitiço brinquedinho Que simplesmente quando eu mando alguém pro gancho Boto alguém no gancho E esse cara é salvo Esse maluco que foi salvo do gancho Ele ganha o efeito de estado alheio, certo? Até que ele tire o seu próprio totem, certo? Ele vai poder ver ali o seu totem Até 24 metros dele ali por 90 segundos, se eu não me engano Certo? Porque tá no nível 1 aqui esse perk Mas no nível 1 ele já faz o que a gente precisa Que é deixar o sobrevivente sem o raio de terror Ou seja, sem ouvir o meu raio de terror, correto? Então é basicamente isso, esse perkzinho Tô levando aqui o trilha do tormento Um perk básico aqui, próprio do nosso pirâmide head Então cada vez que eu chuto um gerador Esse gerador fica destacado em amarelo Pra todos os sobreviventes E eu fico sem raio de terror Até alguém encostar naquele gerador Ou eu dar o hit em algum sobrevivente Aí volta o meu raio de terror, certo? Então eu vou ficar completamente sem raio de terror Se ninguém for lá e fizer a droga do gerador Ou então eu achar alguém aí E der um, talvez um hit kill, né? Simplesmente derrubar o cara porque ele tá machucado Ou talvez um free hit porque eu cheguei de supetão, né? E tô levando aqui também o Pop Gois do Weasel Pra gente poder segurar um pouco os geradores Porque a gente sabe como é que é o jogo E combar aqui com o nosso querido trilha do tormento, né? Então botei o cara no gancho Vou lá, aplico o meu Pop Gois do Weasel Com trilha do tormento Já ganho ali o efeito, né? De estado indetectável O cara é salvo do gancho Já fica no estado alheio Ah, tão terminando o gerador Já ativo o tinker Então pra quem não sabe como é que funciona O Pop Gois do Weasel Simplesmente quando eu rucco um sobrevivente Eu tenho 45 segundos pra quebrar o gerador Fazer essa ação, o gerador quebrado Regrede 25% do seu progresso total instantaneamente Então vou lá e pá Regredo 25% instantaneamente Pra gente segurar um pouquinho mais o jogo E o combinho de addons Eu tô levando aqui então O cálice de obsidiana E o nosso querido pé de manequim O cálice de obsidiana Quando eu boto meus rastros no chão, certo? E eu ando por cima deles Eu fico completamente sem raio de terror Andando por cima desses rastros, certo? Se eu ficar parado em cima do meu rastro Eu vou ter basicamente aquele perk insidios Eu vou ficar sem raio de terror Simplesmente se eu ficar em cima do meu rastro Então eu tô levando aqui o pé de manequim Que aumenta em 20 segundos a duração dos rastros de ritos de julgamento Pra quê? Quanto maior durar os rastros no chão Simplesmente mais eu vou ter caminho Pra ficar andando por cima E ficar sem raio de terror o tempo todo Isso pode ser até que confunda os sobreviventes um pouco Poxa, tá tocando o coração Aí daqui a pouco o coração sumiu Aí toca o coração de novo Aí o coração sumiu Certo? Então basicamente isso aí Que serve nos nossos addons Mas o addon ele não vai ser o grande Cara aqui da partida Eu botei ele mais mesmo Por ser um addon específico Nesse tipo de build Beleza? E o mapinha fechado Botei o The Game Porque era o único que eu tinha Infelizmente é cheio de paletes A gente sabe como é um mapa Survivor Sider Mas era o único que eu tinha fechado Pra gente poder fazer essa build Bom, então é isso no vídeo de hoje Não esquece de deixar o like Se você for comentário que ajuda demais O comentário de vocês engajam muito o vídeo Pessoal O like também é sempre muito importante E com a gente virar membro aqui no canal Um valorzinho Bem simbólico Você me ajuda demais 2,99 Você já virar membro Aqui no canal Ganha ali As regalias e tudo mais Certo? Os distintivos Os emojis pra usar nos comentários E tudo mais Certo? Então cogite virar membro Caso você queira ir E possa dar aquela ajuda no canal Beleza? Bom, fiquem com o vídeo Que tá muito bacana Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Ok, mano Botei The Game Mapa fechado Nossa, legal Mas The Game é cheio de paletes Eu sei, mano Infelizmente eu não tinha Larys Ó o que que acontece Quando eu ando por cima Dos meus hitos Ó Eu fico indetectável Pena que quando eu saio De cima deles Isso Acaba Eu ouvi mais gente por aqui Pera aí Hum Eu não sei se o cara caiu por aqui Ou caiu, né Nossa, tava aberto, mano Jurei que eu já tinha conseguido Um cara Coisado ali Ok Ok Andou reto demais A gente só se aproveita, né Velho Deixa eu ver Hum Vai Vou botar aqui mesmo Deixa eu andar por cima Das minhas marcas Aqui, mano Vou descer, vai Não Salvaram lá Deixa eu chutar esse gen aqui Pra aplicar o meu outro perk Ficar sem raio de terror Tô completamente sem raio de terror agora Oi Eu tô completamente sem raio de terror Eu falei já Hum Jogou bem Ué Caraca, ele não tinha caído? Ok Essa mina pode ter DS ainda Então Hum Ok Ele tá querendo atenção Porque Ele sabe lupar bem nesse Na verdade Qualquer um sabe lupar bem nesse mapa, né Ok Ok Dash hard Vou fazer o seguinte, mano Vou dropar ela Já que eu tenho info de todo mundo por aqui Oi É, pois é Aí tu jogou mal, né É que ela tá sem raio de terror Saca? Por causa do meu perk Brinquedinho Então ela tá sem raio de terror Por isso que ela deu de cara comigo ali agora É que eles tão se curando bem rápido Ok Já aplico o pop aqui no gem dela Hum Errei Foda que tinha esse Esse negócio em cima de mim ali, velho Aí me fudeu Eu fui, tipo Beitar o coiso ali Oi Eu tô sem raio de terror, né Obrigado pela palestra Ok Ah, velho Ele passou por cima do negócio Não pegou Ok Olha só a quantidade de coisa, velho Esse é o foda de jogar sem Corrupt Um pop tá aqui na build, né Mas Mesmo assim tá foda, velho Ok Ok Não pegou esse hit Aí me zoou, né Eu esperei o máximo possível, velho Ok Calma que ainda tem jogo, mano Ok Ok Tão tirando seus totens Esse cara não tá Com raio de terror Por favor Oi Usa teu dead hard pra chegar, vai Ele conseguiu, velho Ele conseguiu me expulsar pro outro lado O jogo deu preferência pra ele derrubar a pallet E não pro meu bodyblock Ok O jogo deu preferência Pra ele dropar a pallet E não pro meu bodyblock Tá certo, jogo Já era pra ter caído ali, velho Morreu, parceiro Deu teabag pra caramba, mas Não vi muita play, não, velho O medo, o medo Toma É, parceiro Tô sem raio de terror Os caras tão, tipo, quebrando o totem E não sabem de onde é que eu tô vindo O foda é que gerador vai muito rápido, tá ligado A build é meme Não é build pra segurar a gem, velho Não Esse gerador tá bem pouco iniciado Ó Essa é a única mina que não tá Que tá escutando meu resto de horror, no caso Olha o tempo que demora pra voltar do rito, velho Ah, Gigão, você tá tunelando Não sei o que Ok Deixa no chão Aqui você tem que jogar como se todo mundo tivesse DS, cara Oi Essa mina Eu ainda acho que essa mina tá com coisa do raio de terror, velho Ela vai lá tentar levantar outro cara Nice Agora eu fico sem raio de terror E chego lá pra evitar aquele gem, velho Que tá bem avançado, por sinal Oi Tudo bom? Torcer pra ninguém ter um break, velho Porque se tiver um break, vou me counterar Fudidamente Ah, é bem na frente dela, velho Nossa Ah, ela deu o dead hard Ela deu o dead hard Parou bem na frente do coiso Ok Acabou, meus parceira Eu tinha uma missão que ninguém poderia sair pelo portão de saída, tá ligado? Ninguém poderia escapar Caralho Não tem o gancho aqui em cima, simplesmente Tinha outro gem bem avançado aqui Ah, não, era o dela, né? Era o dela, que ela tinha corrido pra cá Ok Agora o pessoal tinha caído pra cá, né? Peraí, eu ouvi um gemido aqui, velho Eu tô simples, nem sem raio de terror Porque eu chutei aquele gem Ah, eles tão aqui em cima Eles rastejaram, subiram a coisa Aqui, ó Tudo bom? Cara, pirâmide sem raio de terror Build meme pra vocês Pra não ficar sempre na mesmice do meta Talvez essa mina até pegue uma hatch Mas a minha missão é não deixar ninguém sair pelo portão Ah, tá aqui, ó Fechou, mana Chiro BR Ah, tem um gancho aqui, ó Olha a hatch, velho Só porque eu tenho missão, mano Não sei se vai contar se eu te der a hatch Senão eu te daria Peguei, velho A build attack deu bom, mano O pessoal ficou bem desnorteado Não sabendo de onde é que eu tô vindo Aí, ó Pirâmide Red te pune bastante se você erra muito hits Mas é um killerzinho Interessante, legalzinho GG Dois prove themselves, meu parceiro Por isso que gerador vai que nem água, tá ligado Ver o stinker popando absurdamente Absurdamente O prove themselves é muito forte Tamo junto, mano Twitch TV Gugam Plays Aí, ó Pra quem não conhece Gugam Plays Tá Guga M Plays Fechou? Bom, então é isso, pessoal No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Acabei de gastar 1 milhão de BP na Plague Olha só, eu tô zerado aqui Tô com 43 nessa partida, basicamente Porque Tô tentando pegar um perk específico nela Que eu não vou dar spoiler aqui agora, tá Pra fazer um vídeozinho específico pra vocês Com uma build, talvez meme ou talvez meta Não sei se vai ficar bom pra ela Mas por enquanto o vídeo de hoje Fazia tempo que o pirâmide não aparecia no canal Fazia tempo que eu não jogava com ele Essa é a primeira partida Depois de muito tempo que eu pego com ele Então eu errei alguns hitinhos ali Né, sem querer Mas a build que eu queria mostrar pra vocês Foi mostrada, velho Basicamente todos os perks entraram em jogo aí E eu consegui basicamente andar pelo mapa Sem raio de terror nenhum, velho Basicamente é isso aí Pirâmide Red sustinho pra vocês do canal Um grande abraço, pessoal Tudo de melhor sem preço Falou, falou e eu Ui E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí